Pô, o que foi esse empate, hein, mano? Como é que o Corinthians me entrega um jogo desses com um a mais? É o famoso empate com gostinho de derrota. E que derrota, né, cara? Comecei o jogo ali empolgadão, achando que o time tava abafando. Tava jogando bem, né? Nossa, pra que o Alger Guedes sendo que tem Biro? Aí foi passando o tempo, também vi que não era tudo isso. O Biro já tava jogando futebolzinho fraco, de jogador pé de rato, né? Aquela coisa bem escripante do que ele fazia no sub-20, sabe? Mas de resto, tava tudo certo. Tava tudo indo bem, maravilhoso. Renato até faz um golaço de craque, que foi meio cagado também, né? Mas costumo dizer que craque não dá sorte, é o adversário que dá azar. E até aí, maravilha. Pra quem entrou já esperando o empate, sair com uma vitória dessas, eu nem teria do que reclamar. Mas é aí que eu fico muito puto com esse time e não é de hoje. O medo de perder sempre tira a vontade de ganhar. Você vê que depois de um gol, aos 20 minutos, no primeiro tempo, o time já baixou o ritmo, já baixou as linhas, começou a jogar como se tivesse, né, com regulamento debaixo do braço. E numa dessas, sai um gol. No lance que o Fabio Santos tá marcando de costas, ainda dá espaço pro amigo receber na linha de fundo, o Murilo. Tava moscando e não acompanhou a linha. E o Cássio, cara, na boa, falhou total também. Demorou pra tomar a decisão, espalma a bola pro meio da área, e aí o fim é triste, né? Pô, eu confesso que fica até sem jeito pra falar mal do Cássio, porque geralmente quando ele tá numa fase ruim, do nada ele aparece e vira um monstrão. Mas, cara, ontem foi muito feio. A espalmada que ele dá pro meio da área é coisa de iniciante. E aí o Carlos Miguel, que vinha só jogando no time reserva e olhe lá, é melhor até já começar a se aquecer, porque eu tô vendo que vai inverter os papéis, hein? Tá difícil pro Cássio e, cara, ontem foi bizarro. E outra, Fábio Santos e Gil tão fazendo hora extra nesse time. Cara, como é que pode? O lance do segundo gol é bizarro. Pô, o Corinthians faz um gol no final, com um pênalti que cai do céu, né, numa jogada até que bem trabalhada pelo Yuri e um passe do Ron Oliveira, e não consegue segurar até o final com um jogador a mais. Os caras perderam de pena que, pô, tá numa fase ruim, tudo bem, mas é como se fosse o Renato Augusto do Corinthians, e mesmo assim continuaram tentando. E eu até pergunto, né, se é o Corinthians numa situação dessas. Vocês acham que teria virado? Vocês acham que na arena o Corinthians perderam por 2x1, teria empatado no final? Mas nem a pau, ia tomar até mais pressão. Aí, de novo, numa falha do Fábio Santos, que ele não acompanha o atacante que tá nas costas dele, também não fez questão nenhuma de incomodar depois, né? Opa, se quiser cruzar aqui, senhor, fica à vontade. Ele vai lá, faz isso, e no contente, o Gil, pô, mais bizarramente ainda, consegue perder pro Luiz Adriano de cabeça no último lance do jogo. Então assim, cara, parabéns aos responsáveis. Se você não assistiu o jogo e ficou contente com o empate, ótimo, porque eu não fiquei. Mas também não vou nem ficar reclamando tanto, né, porque eu tô vendo que vão me chamar de corneta, isso e aquilo, como você não tá contente com um ponto fora de casa, é, pois é, um ponto fora de casa, mas que podia ter sido três se o time tivesse feito o básico. Mas nenhuma surpresa até aqui, né, fiel? Já são cinco anos só empatando com os caras. Tem apenas uma vitória em nove jogos. De resto, é tudo 2x2, 1x1, 0x0. É impressionante como são inimigos da vitória. Enfim, vamos embora pra próxima e é isso. Cara, nem queria comentar isso aqui, porque foi humilhante, vergonhoso. Assim, eu parei pra assistir o jogo e fiquei decepcionado com o que vi. Mas vou comentar aqui só pra deixar vocês informados. Essa manhã, Corinthians enfrentou o Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20, jogo de ida da semifinal na casa deles, e perdeu pelo placar reversível, né, placar tranquilo, de 5x1. Só isso, tomou só cinco gols no jogo de ida. Tá fácil pra everter na volta, né? Na Neoquímica Arena. Pois é, fiel, placar magrinho nesse derby, que só evidencia a diferença de um trabalho pro outro. Porque enquanto lá, eles profissionalizaram a base, investiram na garotada, e de lá pra cá, só dá os caras em tudo quanto é competição. Aqui, o nosso diretor de base é um conselheiro que é amigo do Duílio, né, e deve estar lá só pelo currículo, com certeza. Um Jassa que sabe Deus o que faz por lá. E o Danilo, que tem amizade com a diretoria, mas que foi pro Sub-20 também pela competência que tem, né. Com certeza, eles olharam o currículo dele e falaram, não, Danilo, você vai ser o nosso treinador do Sub-20. Podem ter certeza, fiel, que a categoria está em boas mãos. E aí, deu no que deu. E olha que o Giovani, que nem foi relacionado pra essa viagem com o Lucha, estava em campo e tava jogando até que bem. Era um dos melhores ali na frente. Só que a escalação era, pasme, dois volantes e quatro atacantes na frente. Não tinham meio de campo pra fazer essa ligação, e o time jogou basicamente no desespero. Joga a bola pra frente e vê no que dá. Não à toa, tomaram uma sonora goleada de 5x1. É isso, parabéns aí ao Danilo, e também a todo mundo que tava em campo, certo? Fizeram história, garotada. Parabéns, hein. Bom, e até mudando de assunto aí, saindo um pouco desses jogos e derrotas e não sei o quê, o que aconteceu com o cantijo, hein, fiel? Que fatiada a main, incontestável no time, a nem relacionado mais a um bom tempo. E pior, se falava muito aí que o jogador estava na mira de não ser contra os clubes, inclusive do próprio Barley Kija, que vendeu ele pro Corinthians, mas a gente viu que não aconteceu nada. Pois bem, ao que parece, e eu duvido muito já de cara, ele está com um incômodo na coxa e por isso não vem sendo opção. Esse problema, aliás, segundo informações, já vem acompanhando ele desde o início da temporada. E essa, supostamente, já seria a terceira vez que ele estaria tratando praticamente o mesmo problema. Só que um detalhe, fiel, a última e única vez que ele foi relacionado pra um jogo com o Luxemburgo foi nessa classificação em cima do universitário lá em Lima, onde, claro, nem saiu do banco. De resto, com o Luxemburgo, não apareceu mais nenhuma vez. E aí eu até pergunto, né? Será que só estão dando um chá de sumiço nele pra ninguém notar que ele foi embora no final do ano? Porque não é possível que alguém tenha tantas lesões assim no mesmo lugar. É estranho isso, mas fazer o quê, né? Lembrando que o jogador foi comprado pelo clube a pedido do técnico Thiago Nunes pela bagatela de 3 milhões de dólares. E desde 2019, somou 2 gols e 5 assistências em 113 jogos. Um excelente jogador cujo único defeito era fatiar demais, né? Não, brincadeira. Essa era só a única qualidade que ele tinha mesmo. Fateava como ninguém, mas de resto, nota zero. Bom, e em meio a essas especulações pelo Murilo, muita gente aí achando que ele vai sair nessa janela, pelo menos uma notícia boa deu um certo alívio pro torcedor corintiano. No caso, o Napoli, que era o principal interessado em cima dele, acertou a contratação nessa semana do zagueiro Natan do Red Bull Bragantino. Jogador também muito jovem, 22 anos, canhoto, alto, características muito parecidas com a do Murilo, só que por um preço muito, mas muito menor. Enquanto aqui se falava em 20 milhões de euros no mínimo, eles acertaram com o Bragantino pela metade, apenas 10 milhões de euros nessa contratação, livrando assim o Corinthians de perder o Murilo, pelo menos por enquanto. Já que além do Napoli, e aí eu já acho que estão aloprando demais, tem informações de que o PSG teria feito uma oferta de 15 milhões de euros, mas, em contrapartida, o guardiola do Manchester City teria ligado pessoalmente pro Murilo pra convencê-lo a não ir pra lá. Pois é, é uma história que parece até de ficção, né? Mas, se eu não me engano, o Souza falou isso nos Donos da Bola e a informação até deu uma rodada aí nos portais europeus. Só que assim, aí eu já acho que é uma alopração absurda, tá? O próprio City acabou de pagar quase 100 milhas no Givardiol, destaque da Copa do Mundo. Então, acho que o Murilo ainda não tá nesse patamar, né? Enfim, pelo menos o Napoli que realmente tinha feito uma oferta e, poxa, a diretoria recusou. É porque não foi de fato 18 milhões de euros, já saiu da jogada e é um time a menos pra se preocupar. De resto, rapaziada, tá tranquilo, tá favorável, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai Corinthians!